Quem vai ficar com a herança da Aracy Balabanian, essa grande atriz que a gente fez uma homenagem pra ela, nos deixou essa semana? Vai ter muita gente na disputa, com direito à herança, na verdade, mas ela não era casada e não tinha filhos? Não, 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 ela não casou, não deixou filhos, não quis ter filhos. Ela já teve um namorado famoso, né? Antônio Fagundi. Gente, é verdade, eu tinha esquecido. É, eu não sabia, a Carla que me contou hoje. A Aracy Balabanian pegou o Fagundão. Ela namorou com o Fagundis quando o Fagundis tinha 18 anos de idade. Ah, bem bonitinho. É. Olha só que memória boa que a Carla tem, né? Dona Armênia, agora conta pra gente essa história da herança. Ó, então, ela não casou, ela não quis ter filhos, ainda não há confirmação se ela deixou um testamento. Mas a gente descobriu aqui que 14 pessoas vão dividir a herança da Aracy. Quem são essas 14 pessoas? Olha, ela teve seis irmãos. Cinco já morreram. Ficou um irmão que é um geógrafo. O nome dele é Armên. É um irmão por parte de mãe. Então, quem seriam as outras 13 pessoas que vão dividir essa herança da Aracy Balabanian, que deixou a gente essa semana? Quem serão essas três pessoas? Ficou um irmão que é a 14ª pessoa. Certo. Tem mais 13 pessoas que têm direito a essa herança. Então, só uma correção, que eu falei 20, uma hora. Então, peço desculpas. Então, na verdade, são 14. 14 pessoas. 14 pessoas. Tem o irmão. O irmão, que é o único irmão dela que vive. Que é vivo. É. E as outras 13, quem são? 13 sobrinhos. Olha. A Aracy Balabanian deixou 13 sobrinhos e mais um irmão. Então, agora, a herança dela seria dividida entre essas 14 pessoas. Mas a gente tem que ver aí se ela não deixou um testamento. Os valores não foram divulgados ainda. Ainda não. Ainda não há valores divulgados. Mas a Jana está procurando aqui. Assim que chegar a informação, a gente informa. A grande Aracy Balabanian. Maravilhosa. Tem uma história interessante. O pai dela veio para cá, imigrante, né? Ele era menino também. A mãe veio para cá e eles eram casados. O pai da Aracy tinha uma esposa. A mãe da Aracy tinha um marido. Só que a mãe, a esposa do pai morreu e o marido da mãe morreu. E os dois viúvos casaram. E os dois viúvos se conheceram na comunidade e casaram. Caramba! E aí nasceu a Aracy. E ela tem vários irmãos por parte de pai e por parte de mãe. Porque eles já tinham filhos. É uma história interessante. Nasceu a Aracy. Ela deixou... Ela tinha cinco irmãos morreram e ficou um, né? Que é esse que a gente falou aqui. Isso. Isso.